Fala galera beleza leno aqui com mais um vídeo do canal você deve estar se perguntando por m4 natal mas m4 natal não é vermelha e tal a m4 natal vermelha é a nova galera essa aí eu tô trazendo a game play com m4 natal antiga que é a que saiu se eu não me engano no ano de 2014 foi ano passado e ela é tem a skin diferente né vocês podem perceber que ela é toda coloridinha e tudo e a nova ela é toda vermelha como se fosse de natal mesmo as estrelinhas ela é diferente eu tô gravando aí na conta do novak já queria mandar um salve aí pra ele queria agradecer tamo junto e de antemão é eu já já queria comentar aqui a respeito da atualização essa terceira atualização eu particularmente achei meio sem sentido meio esquisita essa atualização natal em julho sei lá acho que não foi uma idéia muito boa as armas também vieram meio que simples é mais para colecionador porque já tem muita wm principalmente a natal já tem já tem muito m4 a natal também já tem mp5 eu nem digo nada que ninguém nem quer ser mp5 é eu acho que a z8 poderia ter pegue a atualização que ela fez a primeira que ela lançou oito armas de uma vez só e ter dividido ter lançado quatro e agora ter lançado quatro e a cheitec no meio na segunda atualização no caso mas enfim pra quem gosta de mn aí é bem vindo né ela poderia ter vindo de mn de gp também é essa primeira partida que eu tava jogando com ela eu não sei jogar bem de m4 galera me desculpa aí as pinadas desculpa aí as os erros é eu tava jogando de boa aí quando de repente vocês vão ver aí é daqui a pouco sim enfim a atualização foi foi ontem né de ontem pra hoje aí de repente tamo descer é foda alguém logo mas tudo bem voltei pra conta a partida tava até boa tava matando até bem aí eu vi jogar outra partida aí já pra pra continuar a gravação sim é se você gostou da atualização deixa seu comentário aí que é que você achou que é que você imaginava eu particularmente quando eu vi aqueles três pontos de interrogação da terceira atualização eu disse puta merda vai ser uma pica atualização mas vi umas armas aí fodonas que ainda não vieram vai ser um negócio que vai revolucionar então vai ser três armas de mn de gp massa quando eu me deparei com essa atualização eu sinceramente fiquei desapontado eu esperava mais eu particularmente esperava mais mas a vc 8 vem melhorando bastante aí é em termos de armas em termos de promoções em termos de eventos para os players para os jogadores e eu acredito que ela vai vir muita coisa boa pra gente esse ano ainda vai vir a a desert vip eu ainda não sei se eu vou comprar eu acho que eu não vou comprar mas ela ainda vai vir vai ser muito show e vamos esperar aí para ver o que é que essa atualização daqui para o fim do ano que a gente vai ter de atualização eu queria que viesse uma pistola de mn de gp já para eu pegar para eu completar a quinta bag e eu acho que ela vai ser a desert camo né não sei eu acho que vai ser ela ou então a própria anaconda aquela negra lá né aquela aquela pretinha lá que a gente pegava de plaqueta pegava de cupom na realidade e é isso aí galera era isso que eu queria trazer para vocês é uma gameplay com essa m4 natal antiga vou trazer gameplay com m4 natal nova e vou tentar trazer também com a wm natal nova o pessoal tá dizendo que ela tá bugada que ninguém tá ganhando eu não sei se é verdade eu não roletei eu já vi vários prints de pessoas que roleteu várias caixas e ela só aparece aparece mas o cara não ganha eu não sei se é verdade mas vamos esperar aí pra ver com certeza alguém vai ganhar porque realmente deve estar bem difícil se você não me segue nas redes sociais aqui na descrição tá meu facebook minha page o twitter tá o instagram tem tudo aqui tem o meu site me segue aí acompanha o canal canal tá crescendo pra caramba quando chegar o canal a 20 mil inscritos eu vou fazer o evento de novo de jogar na minha cc que eu já fiz algumas vezes eu vou fazer de novo quando chegar a 20 mil você que quer jogar na minha cc se quiser me ajudar a chegar mais rápido compartilha esse vídeo com um amigo é deixa o teu like é o que tu puder fazer aí pra ajudar o canal eu sou muito grato é isso aí galera valeu um salve especial pra galera do whatsapp e um salve especial pros caras que me nomearam aí recentemente tem o house que tá jogando todo dia e tem também outro parceirinho que tá jogando todo dia porque também não adianta nomear e não jogar eu só vou ter o número alto de pessoas lá nomeada se jogar aí sim que eu consigo ganhar p e tal e eu agradeço a vocês mas house salve especial pra ti mano tamo junto e eu vou olhar o nome do outro carinha que tá jogando todo dia são só dois ou três que jogam todo dia e eu vou mandar o salve no próximo vídeo valeu fui seus mitos 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 e aí